Agora faz uma receita que parece ruim, mas é boa? Pode deixar. Meu nome é Chef Yota e você vai precisar de um potão de picles. E o tamanho do pepino não importa pra essa receita. Passa seu pepino na farinha, depois passa ele no ovo e por último passa na farinha panca. Agora coloca seu pepino no óleo quente até dourar e depois finaliza com maionese por cima. E vai por mim, parece ruim, mas fica muito bom.